Visionário, cuidado! Você pode estar influenciado e nem sabe. E isso está te consumindo e você nem percebeu. Fica aqui que você vai entender melhor. Meu, você faz ideia do quanto você pode estar sofrendo por uma série de situações no seu trabalho, você nem sabe. Você se sente assaurido, cansado, saco cheio. Aí um dia você trabalha bem, no outro você fica mal, no outro você começa a ficar irritado, aí no outro você fica... Cara, presta atenção. As pessoas sempre têm alguém que está ali o tempo todo, de alguma forma, de algum jeito, de alguma maneira, tentando consumir as suas energias. E aí você está ali com seus pensamentos, querendo resolver qualquer coisa ou até mesmo uma situação que esteja te massacrando. Tentando entender algumas coisas que estão acontecendo ou até mesmo tentando buscar um resultado. E aí o ambiente pode te influenciar. As pessoas podem te influenciar. E isso acontece porque as pessoas querem o tempo todo trazer você para elas. As pessoas querem o tempo todo ter razão. E se elas estão infelizes, elas querem que você também seja. Então tem muita... É claro que nada é uma coisa só. Mas se você está sofrendo e se as coisas estão acontecendo que está te minando a criatividade, minando você de produzir, você não se sente, você não se sente assim atrativo, você acha que, sabe, você talvez tenha uma vergonha, uma insegurança de se apresentar. É porque talvez as pessoas estejam te influenciando. E pior, você, você, pensando no que o outro vai pensar. Meu Deus, e aí se eu fizer? Ou será que ele vai entender isso mal? Será que ele vai achar que eu estou passando por cima dele? Será que, putz, eu não sei se faço, eu não sei se não faço. Meu Deus, presta atenção. Visionário, presta atenção. A gente não cria, a gente não faz as coisas com prazer, com... Cara, a gente não faz. Porque o outro inibe a gente, às vezes. E ele faz isso porque ele sabe que se ele não inibir, que se ele não influenciar, que se ele não fizer isso, você vai vencer. Mas essa competição está dentro da cabeça das pessoas. Porque, na régua final, seria muito legal se todo mundo desempenhasse um bom papel e se todo mundo, de uma certa forma, fizesse alguma coisa acontecer. Agora, não é assim que acontece. Ela quer que você não avance, que você não brilhe. Eu conheci pessoas que falavam assim pra mim, ah, Patrícia, não faz não, acho que fulano, beltrano, cicrano, não vai gostar. Ah, e aqui, ó, quando a gente coloca as nossas asas de fora, tem alguém que está sempre tentando cortar as asas. Ou você foi lá e colocou as asas de fora, que é o que eu chamo de ousadia. E sim, cara, é muito legal se a gente colocar a ousadia. Qual que é o problema da gente ser ousado, da gente ousar, ter ideias bacanas? Todo mundo tem um ponto de criatividade, todo mundo. Mas aí, tem alguém que não queira que você cresça. Só que, nem sempre você vai descobrir de cara essas pessoas. Mas elas podem, ou até mesmo o ambiente, né, ela pode te... Na verdade, é assim, vamos lá, vamos de trás pra frente. Você pode estar vivendo uma fase que ao invés de você ter pessoas prósperas do seu lado, que pensem coisas legais, que te façam andar e evoluir, e tipo, você ser melhor, ser criativo, você acaba encontrando ambientes e pessoas que potencializam a sua insegurança. O seu lado inseguro, o seu lado medroso. O seu lado de, ah, eu não vou porque, putz, se eu for vai dar problema, se eu for a pessoa vai me ver mal. E aí, a gente chega num outro ponto, que é o nível que a gente precisa... A gente precisa medir os nossos níveis, né? Por exemplo, cara, o quanto eu dou poder pra outra pessoa. Esse é um outro ponto. Porque eu já cheguei a não fazer coisas, por exemplo, no ambiente de trabalho, porque eu tinha receio do que a pessoa ia pensar, assim. É ruim, né, alguém pensar mal de você quando você não tá... Quando você não tá numa má intenção. É ruim as pessoas acharem que você tá prejudicando ela o tempo todo, mas porra. Mas isso é ela que tá pensando, isso é ela que tá viajando na maionese. E aí, ela vem jogar essa energia pra cima de mim, e aí ela quer me influenciar. Só que, lógico, né, eu tô num ambiente que tem outras pessoas e, sei lá, de repente ela sabe mais coisas do que eu e eu não sei. E aí, o que acontece com você? Você não avança, você não vai, você não... Só que, tem um detalhe, você não vai. Ou vai baixinho, tipo uma aeronave que fica sobrevoando ao invés dela voar. Tudo bem, você não vai, sei lá, vai que a pessoa tá aí falando a verdade, né, eu preciso do meu emprego, eu preciso trabalhar e vai que... Vai que... Só que dentro de você, existe uma pessoa dominante, ousada e que gosta de fazer as coisas. Sei lá, gosta de criar, gosta de se sentir importante em alguma coisa que você faça. Eu sempre gostei de criar, de saber que aquilo que eu tô fazendo é legal, que é bacana, que isso vai trazer resultados legais. Então, quem não quer, né, quem não quer? Óbvio que não quer. Só que aí, eu lembro... Olha, um ponto que eu lembrei. Eu sempre gostei de brincar, eu gosto dessa coisa animada, né, Mas, às vezes, o mundo corporativo, ele traz um viés, assim, muito, né, Cisudão, uma coisa que tem que ir, parece que você tem receio de falar. E o que acontece é diferente dessa geração agora, né? Muita gente acha que essa geração agora não tem respeito pelas pessoas, pela hierarquia. Tudo bem, alguns sim, outros não. Mas não é uma questão... Eu acho que antes a gente tinha um pouco de medo. Então, a gente tinha um pouco de medo, né? Puta, chegava o diretor na sala, você falava, Nossa, chegou o fulano, esse medo todo. Eu, como sempre, tive uma visão diferente, Então, eu sempre gostei daquele ambiente mais leve, mais de brincar mesmo e tal, e tal, né? Bom, resumo é o seguinte, que um dia o dono me chamou lá e falou, Ah, Patriciá, não é legal, né? Não sei, tem um cara, um sal, tal, XPTO. E não é legal você ficar brincando, assim. Então, as pessoas, de repente, podem confundir. Falei, mas como assim confundir? Não, as pessoas não estão preparadas pra brincar e tal. Falei, mas, pô, isso é legal, isso traz um ambiente bacana, Isso traz, né, um ambiente próspero e tudo mais. Só que demorei pra perceber que ele era uma pessoa, Que ele não era feliz com ele, não era feliz com as coisas que ele vivia. E ele tinha um sócio, e legal, e tudo bem, vamos lá. Só que ele era muito, ele trazia uma insatisfação, uma coisa muito grande. Então, ele não gostava de ver um ambiente próspero. Ele não gostava de ver um ambiente feliz. Tá entendendo? É agora onde eu tô explicando pra você que o ambiente, ele te traz essa insegurança. Por quê? Porque, claro, cara, são três sócios. Um tá me dizendo isso. Os outros dois até que são legais, mas ele é o mais presente. Vai eu brincar? Isso te inibe. Ou senão você faz escondido. Quando chega a pessoa, você fecha a cara. Então, você tá entendendo? E às vezes você acha que o problema tá com você. Você fala, cara, será? Será que eu brinco demais mesmo? É, de repente, eu acho que eu tô exagerando, né? É, tá certo. Não, isso aqui tem que ser um ambiente, não. É verdade. As pessoas, talvez, não estejam preparadas. Cara, você se influencia. Você fica total influenciável na situação. Mas só que aí, além de você ficar influenciável, presta atenção, você traz pra você. Então, visionário. Talvez você esteja passando por uma fase que você acha que o problema tá com você. Que você acha que o problema tá em você. E às vezes, de certa forma, até tá. Você não tá no seu potencial máximo. Você tá sendo influenciado por uma coisa que você não é. E você tá vivendo aquilo. Isso tá te deixando infeliz. Isso tá te deixando triste. Isso tá te deixando mal. E você não entendeu isso ainda. Você não entendeu que, na verdade, não estão te deixando ser quem você é. E você precisa saber que você tem uma essência. E que essa essência, ela é sua. E ela precisa ser respeitada. Então, das duas, uma. Ou você passa a ousar dentro de um profissionalismo. Não batendo de frente com ninguém. Não ultrapassando as fronteiras da hierarquia e tudo mais. Mas dentro de um respeito, dentro de um profissional. Se você não puder ser você, cara, vai ficar difícil. Você não vai criar. Você não vai voar. Você não vai viajar. Você não vai buscar a satisfação que você quer. E aí, e aí que você tem que parar pra pensar no que você quer. Porque se isso estiver te adoecendo. Se isso estiver te trazendo culpa e angústia. Não dá, cara. Aí você tem que... Você entendeu? Não dá. Você tem que passar pra próxima página. E viver realmente a sua essência. Fez sentido? Se fez, curta, compartilha. Me diga aqui. Porque é muito ruim estar fora da nossa essência. Estar fora de rota. É legal a gente... A criatividade. O você ser bom no que você faz. Ele tá ligado na alegria. Ele tá ligado na prosperidade. Não é uma alegria de ficar dando risada o tempo todo. Não é isso que eu tô dizendo. Mas é algo que... Tem que estar aqui dentro. Tá certo? Então, tamo junto. E até mais. Não. Ei. 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 Legenda Adriana Zanotto